E aí galera, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Salve, salve meus brother, galerinha que acompanha aqui o canal TV Arroz. Seguinte, vim mostrar pra vocês aqui o balcão finalizado, isso mesmo, você que viu o vídeo de ontem vai ver o vídeo do balcão finalizado agora, finalizado 50% dele, claro. Aqui, não tá tudo ainda não meu brother, calma, relaxa. Aguenta aí que amanhã nós finalizamos, por enquanto vou mostrar como é que tá ficando aqui. Vamos, vamos, vem comigo, vem comigo. Bom, é o seguinte, vou mostrar o que eu tô fazendo aqui, como é que vai ser pra vocês terem a ver. Ele vai ser todo assim, revestidinho de madeira, tá aí. A frente já cortei, já tem duas aqui no tamanho certinho aqui da frente. Aí eu coloquei aqui o que vai ser parafusado a madeira lá por dentro, tá vendo? Só pra vocês terem a noção aqui de como é que é feita a parada ali, ó. Tem um buraquinho, vai ser parafusado ali. Vai estar as três, vai ter essas três peças aí na frente, vai tampar essa frente. E vai ter uma peça inteirona de madeira aqui em cima também, embutida aqui dentro. Lembrando que não vai estar nada por cima. Tá tudo embutidinho. E hoje eu também fiz aqui uma armaçãozinha que já é pra uma gaveta. Esse balcão vai ter uma gaveta aqui. Tá vendo? Uma armaçãozinha, pá. Bem firme, a gavetinha vai correr aqui, ela também vai ficar encaixadinha aqui dentro certinho. Gavetinha com chave. E o parecer dele vai ser isso aí, véi. Tá ligado? O balcãozinho vai quando estiver tudo fechadinho. Eu vou fazer um trampo aqui na frente da madeira de pirografia. Vai ser um balcão simples. Não vai ser muito prequetadão não, mas vai ser bonito, véi. Na minha opinião, já vai estar bonito sim. De arabesco nele só vai ter o pé mesmo ali, por conta do complemento lá da loja. Aqui as outras peças são no arabesco. Então ele vai ser um balcãozinho simplesinho. Fechado aqui também de madeira. Amanhã eu corto a madeira aqui, corto aqui. Fecho a frente. Preparo o desenho pra pirografar. Não falta muita coisa não. E vai ter ainda mais uma prateleira aqui dentro. Uma lá embaixo e outra aqui. Caramba, muito. Vai ficar pesado esse balcão, hein? Mas é isso aí. Vai ter que fazer essa prateleira. Não vai ter jeito. Então, é isso aí. Vocês viram que a barba tá só poeira. Porque corte de madeira aqui, esmerilhado pra caramba. Muita esmerilhadeira. E quando mexe com cantoneira assim, tem que esmerilhar. Não tem jeito. Mas... Fora um minutíssimo abraço pra todo mundo aí. E é nóis. Tamo junto. Até amanhã. Já com esse trem aqui finalizado. Não é possível, né, meu brother? Fala sério. E aí, meu querido? É, meu querido? E aí, meu querido?